P.K., tu gosta de fazer filme? Tu já fez filme assim? Eu fiz o Lucy Craig Vai Pra Marte com a Fabiana Carla. Foi incrível, cara, mas também gravamos um mês em Recife, depois fomos para os Estados Unidos, gravamos na NASA. Na NASA, eu lembro disso. Gravamos do Zero Gravidade. Foi uma experiência incrível, né? Que loucura, Deus. Maravilhoso, né? Foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. E o que tu gosta mais de fazer, teatro, televisão ou cinema? Eu acho que são três coisas completamente diferentes e cada uma me dá um prazer diferente. Eu acho que fazendo muito novela, a gente quer fazer teatro. Fazendo muito teatro, a gente quer voltar a fazer novela. Então, eu acho que o legal é fazer tudo um pouquinho, aos poucos, entendeu? Eu gosto muito de fazer isso. Muito, muito, muito. Eu acho que não fazer é que não é bom. É verdade. Entendeu? Tu gosta mais do teatro, sabia? Eu acho que tu nasceu no teatro. Eu acho que o teatro, a gente tem mais domínio. O teatro é do ator, né? O teatro é do ator. O resto não é do ator. A gente tá lá pra servir. E o teatro, tudo tá pra nós servir no teatro. Acho que essa é a diferença. O teatro é o que tá valendo na hora ali mesmo, né, bicho? Sei lá, o teatro também é onde eu produzo, é onde eu escolho o que eu quero falar, como eu tava dizendo. Exatamente. O que eu quero dizer. O que eu acho importante que o mundo pare e pense sobre. O que tem esse lugar. E você vai construindo, né? É você construindo. É muito difícil. É, porque na televisão... Porque o diretor pode estar dirigindo, mas... Ao mesmo tempo, eu já vi cenas de uma atriz, enfim... Uma puta de uma atriz fazendo um monólogo bizarro. O diretor botou lá no canto, no escuro. E ficou gravando, tipo, outras coisas. Depois, quando eles assistiram na suíte, ele falou... Ah, é, não, vamos regravar. Ela falou, não, não, não. Eu fiz. Você optou em fazer desse jeito? Agora você vai ver isso no ar. Eu não vou fazer de novo. Porque é opção do diretor, entendeu? Nunca é opção do ator. Ele vai fazer o que tem que fazer. É verdade. Mas se ele quiser gravar até o pé enquanto você tá falando... Se ele quiser gravar só a reação da outra pessoa... É do diretor que ele vai escolher o corte, enfim, tudo aquilo. É difícil, né? Mas esse dia foi funk, cara. Foi uma aula que eu tive nesse dia, porque ela fez isso. Não vou gravar. Você escolheu fazer desse jeito. Você me botou lá no fundo. Você me botou no escuro. Você fez querendo ser assim, não queria? Então agora você vai ver isso no ar desse jeito. Na próxima vez, você pensa melhor antes de gravar. Jura que ela... Mas ela tinha cacife pra isso, né? Ela tem cacife. Ela tem cacife pra isso. Pô, uma vez eu fiquei satiado. Pô, eu tinha um puta de um bife legal, assim, pra falar numa novela. Ela soube dizer não, hein? É, ela soube dizer não. É. Eu tinha um puta bife, assim, numa novela, que eu venho convencendo uma atriz, assim, bem conhecida, né? Pô, eu tava fazendo uma participação grande numa novela. Até ficou o personagem e tal. Porque é sempre difícil, né? Fazer uma participação. É. Mas eu até... Falei legal. Cara, e aí... Eu tinha falado aquele texto, cara. O cara botou uma câmera lá na casa do cacete. Falou, sai lá de trás, nada do rio. E vem falando, sei lá o que lá, até chegar aqui a porta do coisa... A câmera tava na porta da voade. E eu fiz a cena toda aqui, quase que em off, sabe? Tipo, aquelas que as duas... Que isso? Então você nunca sabe o que vai ser. Aí eu falei, vai fazer o fechado, né? Não. Não. Não teve o fechado. Não, era um plano de sequência. Isso aí. Eu vim lá daqui... Porra, e eu me matei pra decorar aquele texto. Ainda bem que você decorou. Ele voltou 500 vezes, né? Imagina que lindo. Eu decorei tranquilo, tava... Pô, mas eu falei, cara, minha chance. Vamos fazer uma puta cena não. Porra, cara. Apareceu um esquizo vindo com uma menina lá. Todo mundo sabe quem é ela, porque ela era protagonista. E aí eu pensei, eu... Era o cara ali do lado que tava deixando o saco. Então eu falei, porra. Eu falei, que legal, né? Por isso que a gente não tem autônomo. A gente não sabe. É, não tem autônomo nenhum. A gente não sabe o que vai ser. Não tá na nossa mão, né? Tem gente que não se assiste, gente. Eu sempre me assisto quando eu tô fazendo audiovisual. Óbvio que eu me assisto. Eu nem sempre tô fazendo. Tem que assistir, é. E às vezes você acha que fez uma coisa e você olha e fala, gente, não era isso que eu tava achando que eu tava fazendo. É. Acontece, né? Acontece.